Eu gosto de sentar aqui Pensar demais no que faço da vida Tentar entender o que se passa Na minha cabeça Cabe a mim saber ou não Que a voz é a minha saída De tudo que está cansado o coração Meu amor, entenda Eu gosto de sentar aqui E esconder meus tristes olhos Tranquei com cadeado o coração Só quero curtir o ócio Fechei todas as janelas da minha vida E a dor não estancou as feridas E toda noite em que me enxergo Eu perco a cabeça Cabe a mim saber ou não Que a voz é a minha saída De tudo que está cansado o coração Meu amor, entenda Eu gosto de sentar aqui E esconder meus tristes olhos Tranquei com cadeado o coração Tranquei com cadeado o coração Só quero curtir o ócio Fechei todas as janelas da minha vida E a dor não estancou as feridas E toda noite em que me enxergo Eu perco a cabeça Eu gosto de sentar aqui E esconder meus tristes olhos Tranquei com cadeado o coração Só quero curtir o ócio